A família real à saída da missa de Natal. A rainha Isabel II cumpriu a tradição da quadra festiva juntamente com a família mais próxima na igreja de Santa Maria Magdalena, em Londres, no Reino Unido. O príncipe Carlos, herdeiro do trono, e o príncipe André chegaram primeiro à igreja para evitar a atenção dos jornalistas depois do escândalo que envolveu o príncipe André devido às ligações com Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuais. A soberana, de 93 anos, esteve presente na cerimónia religiosa sem o marido. O príncipe Filipe, de 98 anos, está a recuperar de um problema de saúde que a família real prefere manter no domínio privado. Na tradicional mensagem de Natal, a rainha de Inglaterra disse que este foi um ano de obstáculos. Muitos de nós já tentaram seguir os passos de Jesus. O caminho, claro, nem sempre é tranquilo. Este ano pode ter sido bastante acidentado em certas alturas, mas pequenos passos podem fazer uma grande diferença. O príncipe Harry e Meghan Markle passaram as festas de fim de ano no Canadá e deixaram um postal eletrónico com o filho Archie de sete meses.